Não se afobe, não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar Em silêncio, num fundo de armário Na aposta restante, milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão explorar sua casa Seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos Sábios em vão tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos Vestígios de estranha civilização Não se afobe, não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Sabe o que eu tava pensando? Não, mas hoje eu estou interessadíssimo em todos os seus pensamentos Na clínica? Você acha certo o Carlos ficar com 50% e nós 25 cada um? Nunca achei isso certo Era você com a sua paixão pelo Carlos que achava que ele era a estrela da companhia E tinha que ficar com a fatia maior do bolo Não, não é isso não, é que ele investiu mais dinheiro do que nós Porque ele tinha dinheiro e nós não Ele não, a avó dele, né? Mas, Sheila Eu tô vendo que você tá fazendo uma revisão geral na sua vida, né? Não só sentimentalmente, como financeira e economicamente Longe de mim querer prejudicar o Carlos ou qualquer pessoa Mas é que nós também damos o sangue ali Por exemplo, quem é a administradora geral? É a Yara Que não me suporta E agora ao lado da Yara temos Zuleika Que me suporta menos ainda Não acha que sou tolerante demais ajudando a manter essas duas pessoas que não gostam de mim? Pelo amor de Deus, Caio, não espera mais não Liga pra minha mãe, por favor, Caio Você tem certeza que essa é a melhor solução? Eu já não sei mais se vai adiantar, Caio Mas liga, por favor, eu tô com medo de morrer, Caio O que é isso, Josi? Pelo amor de Deus Eu vou ligar agora, peraí Logo hoje esses dois infelizes não aparecem De onde fala? Ah, engano Alô? Dona Helena Sou eu? Sou eu, Caio Não desliga A Joyce tá aqui no meu apartamento E tá passando mal Já perdeu sangue Ai meu Deus Panheira de repouso De absoluto repouso Deitada Ah, já tá deitada Eu tô indo pra aí A massa Nossa, que susto Onde é que ela tá? Que susto Onde é que ela tá? Tá lá, na casa da vizinha nova Eu posso ajudar? Obrigada Se a gente vive correndo Pra quê? O que que foi? A Joyce tá no apartamento do Caio passando mal Com hemorragia Minha Nossa Senhora Eu tô indo pra lá Ainda preciso pegar um táxi Porque meu carro ficou quebrado na rua Vai correndo, vai correndo Não há de ser nada O Carlos vai ligar Atende Fala pra ele Pode deixar Ah, Deus é pai Ele vai resolver